Bom, então o nosso grupo de pesquisa, que é denominado de igualdade, discriminação e trabalho, busca investigar situações que envolvam a discriminação, seja no âmbito do gênero, da orientação sexual, da cor, da deficiência, da idade. Então, o nosso objetivo é procurar identificar, a partir da revisão bibliográfica ou a partir de temas atuais, a possibilidade de investigação e de colaboração, por meio da discussão acadêmica, de soluções para esses problemas. Então, os nossos pesquisadores têm desenvolvido investigações que são peculiares a esse tema e que eles vão procurar, então, relatar agora. Então, começamos pela Maria Aparecida. Boa noite, boa noite a todos. Eu estou pesquisando, no momento, sobre a discriminação do trabalhador envelhecido e a emenda constitucional 103, na busca de formar um artigo para poder publicar. Inclusive, a Maria Aparecida e a Priscila apresentaram no terceiro compede, o terceiro compede, né? Sim. O pôster que foi aprovado e será apresentado agora em dezembro de 2020. Isso mesmo, obrigada, professor. A Lucimara. Boa noite a todos. Como objeto de pesquisa, eu estou concentrando na área de saúde mental e a discriminação dos trabalhadores nesse ambiente do trabalho. Obrigado. Amanda. Boa noite, eu estou pesquisando sobre as ações afirmativas na iniciativa privada, mais especificamente da ação civil pública proposta contra a medida da Magazine Luiza. Mayara. Boa noite, a minha linha de pesquisa é do feminismo como teoria de justiça para a mulher trabalhadora. Tiago, obrigado. Tiago. Olá, minha pesquisa está relacionada à contribuição das negociações coletivas, à igualdade de gênero nas relações de trabalho. A Márcia. Olá. A minha linha de pesquisa, estou fazendo pesquisa junto com a Amanda, com a Maria, sobre as ações afirmativas no caso do Magazine Luiza também. E a Luciane, que também é coordenadora do grupo, é co-coordenadora do grupo, né? Boa noite, eu sou a Luciane. Na minha pesquisa, estou procurando investigar a eficácia das políticas de cotas sociais para promover a igualdade da mulher negra brasileira. Muito bem. Então, como resultado da pesquisa, além do pôster que foi apresentado pela Maria Aparecida e a Priscila, nós temos também a participação do coordenador do curso na mesa redonda que houve sobre esse tema de igualdade e discriminação no terceiro congresso internacional, promovido pela Universidade do Distrito Federal. E também a publicação de um livro recente sobre o trabalho da pessoa com deficiência, que é um estudo sobre inclusão e exclusão, sobretudo no ambiente do trabalho. Então, esse é o nosso vídeo para participar da primeira amostra ânima sobre pesquisa e extensão. Então, muito obrigado a todos. Como conclusão, então, a nossa ideia é prosseguir dentro desse tema, cada vez mais importante. Os últimos acontecimentos, infelizes acontecimentos que vivenciamos no nosso país, que envolveram o assassinato de um homem negro, que está sendo investigado, evidentemente, mais mostra a relevância desse tema e a necessidade de tratarmos no sentido de conscientizar a população e, de alguma forma, contribuir para que possamos eliminar e radicar completamente a discriminação no nosso país. Então, muito obrigado a todos.